Todo o tempo e toda a vida de você eu lembrarei Não tenho felicidade, sem você não viverei Cantando chama o seu nome, de mim você se esqueceu A solidão me consome, ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim, não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim, não vou aceitar você fugir de mim Todo o tempo e toda a vida de você eu lembrarei Não tenho felicidade, sem você não viverei Cantando chama o seu nome, de mim você se esqueceu A solidão me consome, ninguém sofre mais do que eu Mas eu não vou deixar me esquecer assim, não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim, não vou aceitar você fugir de mim Mas eu não vou deixar me esquecer assim, não vou aceitar você fugir de mim Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais E pra cantar comigo Pra não morrer de ciúmes Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar paixão Vou beber Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Estou apaixonado Bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito pra arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado Estou amargurado Estou apaixonado Estou apaixonado Bebendo demais Bebendo demais Estou amargurado 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 Passa por mim, olha pra mim e finge que não quer nada Mas o seu olhar não sabe negar, no fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti, o meu coração dispara Fico tudo atrapalhado, pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor, eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim, eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar, eu vou te esperar E pra cantar comigo, meu amigo Silvio Marques Deixa comigo o meu parceiro Josafá Cardoso, vou cantar com você essa sofrência gostosa Passa por mim, olha pra mim e finge que não quer nada Mas o teu olhar não pode negar, no fundo você me ama Também sou assim, quando eu passo por ti, o meu coração dispara Fico todo atrapalhado, ao ver o outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor, não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá, sofrendo a mesma dor O nosso amor não pode ser assim, eu louco por você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver no que vai dar, eu vou te esperar É dia, mulher Que eu amo, hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores que eu vivi Posso dizer que amei de verdade Caçor, não se preocupe se eu chorar É que essa moda me faz lembrar De alguém que mora nesta cidade Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Perdi a mulher que eu amo, hoje eu vou beber Quem sabe por um minuto eu possa esquecer Aquela que conseguiu Aquela que conseguiu me fazer feliz E dos amores E dos amores que eu vivi E dos amores que eu vivi Que pena que eu vivi Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Foi meu grande amor Um amor tão bonito Que pena que eu vivi Que pena que eu vivi Que pena que ele acabou E ainda mexe comigo Perdi a mulher que eu amo, hoje eu vou beber Ela me disse Que eu não era O cara que ela Tanto sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou Ela me disse Que eu não era O cara que ela Tanto sonhou Ela me disse Que ia embora E naquela hora Meu pranto rolou E mesmo em silêncio Acenou com a mão Fechando em pedaços O meu coração Que já vivia Que já vivia Apaixonado 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 Meu Deus O que faço Sem ela aqui? Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela Sem ela ao meu lado Ela me disse 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 E mesmo em silêncio E mesmo em silêncio Acenou com a mão Fechando em pedaços O meu coração Que já vivia Que já vivia Apaixonado 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 Meu Deus O que faço Sem ela Aqui? Prefiro mil vezes Do mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado E mesmo em silêncio E mesmo em silêncio Acenou com a mão Deixando em pedaços O meu coração Que já vivia Apaixonado Apaixonado Meu Deus O que faço Sem ela Aqui? Prefiro mil vezes Existe o mundo sumir Do que viver Sem ela ao meu lado Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Já tentei Tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade bate a noite vem E eu aqui sozinho Sem ninguém De novo vou dormir Na solidão Na solidão Te mandei flores Mas você não quis E ai meu Deus O que foi que eu fiz Que envenenou seu coração Não faz isso não Não faz isso não Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Meu amor Hoje acordei tão triste Sem você Sem você Aqui Já Já tentei Tirar você Tirar você da cabeça Mas não consegui A saudade A saudade bate A saudade bate a noite vem E eu aqui sozinho Sem ninguém De novo vou dormir Na solidão Na solidão Na solidão Te mandei Te mandei flores Mas você Não quis E ai meu Deus O que foi que eu fiz Que envenenou seu coração Não faz isso não Meu amor Hoje acordei tão triste Hoje acordei tão triste Sem você Aqui Aqui Ela foi embora Isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela Ela brigou comigo Tô sozinho agora Sem saber o que fazer Desço pro boteco Minha vida é só beber Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Já dormi na mesa O garçom me acordou Me trazendo a conta Porque o boteco fechou Liguei pra todo lado Não consegui encontrar Ela já mudou O número do celular Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Ela foi embora Ela foi embora Isso é coisa do inimigo Eu briguei com ela Ela brigou comigo Tô sozinho agora Tô sozinho agora Sem saber o que fazer Desço pro boteco Minha vida é só beber Oh meu Deus Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Ela foi embora Para mim é o castigo Já dormi na mesa O garçom me acordou Me trazendo a conta Me trazendo a conta Porque o boteco fechou Liguei pra todo lado Não consegui encontrar Ela já mudou O número do celular Oh meu Deus Não faz assim comigo Ela foi embora Para mim é o castigo Ela foi embora Ela foi embora Para mim é o castigo